E aí pedido, beleza pedido? E aí pedidos e pedidas que vai acompanhar aí desse canal do YouTube, muito obrigado pedidos. Então galerinha, muito obrigado aí por estar sempre acompanhando aí meu trabalho. Tô aí na campanha pra ver se eu consigo chegar a esses mil inscritos aí que já tem quase uns 3 anos e eu não consigo chegar. Mas eu tenho fé em Deus e em vocês aí que estejam acompanhando esse trabalho do outro lado. Que uma hora a gente chega lá, compartilha meu trabalho aí, vai divulgando aí. É devagarinho, mas eu tenho certeza que irei chegar lá também, beleza? Conto com o apoio de cada um de vocês aí. Você que está chegando pela primeira vez aqui nesse canal, peço a você que se inscreva. Ativa o sininho aí pra outra vez que postar novos vídeos, você ser o primeiro a receber as notificações, beleza? E é isso, tamo junto, forte aí e vamos que vamos. Galerinha, esse videozinho aí é só pra explicar, né? Que eu cheguei do Maranhão há pouquíssimo tempo aí. Eu acho que é o segundo vídeo, nem acabei comentando um pouco sobre a viagem, né? E a viagem ela foi bem desgastante de lá pra cá, né? Bem complicada mesmo. Não vou nem entrar muito nesse mérito não, porque foi muito cansativa mesmo. Carro quebrando na estrada e foi bem tenso mesmo. Mas é isso, tamo aí pra dar continuidade ao nosso trabalho. Agradecer a cada um de vocês que tira seu tempinho bem aí pra deixar um joinha, pra deixar um comentário. Vocês não tem noção como isso ajuda pra quem tá criando conteúdo. Ou pra quem tá retomando o conteúdo de novo do canal que eu tinha parado um tempo, né? O motivo eu já deixei aí num vídeo e já expliquei a respeito de uma doença que eu tive. Mas tô aí de volta, firme, retomando aí os contatos com a galerinha que eu tinha perdido. E tamo aí, um fortalecendo o trabalho do outro. E devagarinho chegaremos lá, beleza? Conto com vocês, com o apoio realmente de vocês. E agradecer a alguns aí que são inscritos no meu canal aí pelo... Realmente pela contribuição em comentários. Por tá falando realmente coisas maravilhosas pra mim nos comentários. Pra que eu não desistisse. Então muito obrigado realmente a cada um. Depois eu irei fazer uma lista da rapaziada aí que me deu o maior apoio. Que não parou de tá vindo no meu canal, deixar o like. Então assim, eu vou fazer realmente uma listazinha aí que merece meus agradecimentos em um vídeo. Beleza? Então o próximo vídeo com certeza eu vou tá anotando aí. Vocês acompanhem. Eu vou tá agradecendo a cada um de vocês aí. Por não ter deixado que eu desista. Tá aí sempre me dando força nos comentários. E se não fosse vocês, realmente eu já teria parado. Beleza? Porque o YouTube realmente é muito complicado. Você que não tem... Que não é famoso. Pra você fazer um sucesso aí, meu amigo, nessa plataforma é muito complicado. Eu acho que muita gente que tá me vendo falar sobre isso deve tá imaginando. Mas eu quero deixar aqui pra vocês. Não desista não. Uma hora as coisas podem acontecer. Alguém pode começar a gostar do seu trabalho, do seu dia-a-dia, do conteúdo que você posta aí. E uma hora as coisas podem guinar. Então, desistir jamais. Você não paga nada pra tá postando um vídeo aí. Pelo contrário, a gente tá tentando é conseguir uma receita do YouTube aí. Eu espero que fortaleça cada trabalho de todo mundo que vem aí. E um ajudando o outro. E assim a gente vai guinando na plataforma. Beleza? Um forte abraço, uma ótima semana a todos e até o próximo vídeo. Beleza? Tamo junto.